E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Matuxo. Galera, o balanceamento chegou e como vocês sabem, eu sempre gosto de ver as habilidades que foram reformuladas para contar com vocês, compartilhar minha opinião, como eu achei que elas ficaram, então bora dar uma olhadinha. Como sempre, eu vou pegar a referência em dois canais, no Elson Bonson e no I.O. O Elson Bonson pega mais detalhado as habilidades que foram alteradas e aí a gente consegue analisar melhor. O I.O. mostra tudo, por exemplo, até efeitos de mudança na velocidade de conjuração. Então vamos pegando pouco a pouco. Eu admito que eu já ouvi para vocês antes as alterações em algumas, como por exemplo Sandstorms, não Sandstorms, mas o... como é que era? Acho que é Moinho de Vento o nome dela. Eu tenho uma certa opinião, uma opinião um pouquinho que eu comentei sobre vídeos anteriores, em vídeos anteriores. Pra mim, ela pega mesmo a vibe que a gente está tendo agora, de habilidades que estão com um Splash Damage para melhorar o dano do personagem, pelo menos parece que ele invoca um Splash Damage. Eu não sei dizer se é um Splash Damage ou não, mas tá com cara de ser? É que se invoca sozinho, né? Esse que é o ponto aí, eu não entendi muito bem se é um Splash Damage ou não. Eu achei que visualmente ficou muito melhor, em comparação ao antigo ficou muito melhor. A Range Vertical está muito boa. A Kog está valorizando essa Range Vertical, acho que é muito bom. Olha lá, a Range Vertical dele está muito boa. Isso na... isso naquela missão de XP, de redor de Spurina 1, vai ser muito útil. Ela segue curva, então, novamente, é muito útil. Está com uma Range muito boa. Não para na parede, então, nossa, até para a boss é bom. Não mostrou... não mostrou se é Splash Damage ou não, então, provavelmente, não é. Provavelmente, isso aqui não é tanto Splash Damage. Vamos ver a versão revelação dela. Deixa eu deixar o meu like aqui. Vou deixar o like aqui de novo. Vamos ver. Ah, aqui está com um card de 6 Splash Damage. Aqui, sim, está com um card de 6 Splash Damage. Olha lá. Aqui, sim, está com um card de 6 Splash Damage. E em si... é, é Splash Damage. Ah, e ficar mais lento quando ataca o inimigo. Pegou aquela mesma vibe de Cor do Mundo da... Da Twins Pícaro. Aquela coisa, né? É, um Splash Damage. A Kog, ela está repetindo designs, mas o bom é que está sendo a forma e a maneira do personagem. Então, isso não atrapalha tanto. Tipo, é repetir um design, mas da forma do personagem. Então, não fica ruim. Achei que ficou muito bom. Eu provavelmente utilizarei essa versão. A versão Splash Damage parece muito mais interessante. Acredito que ela também segue curva igual a outra. Grande vertical da mesma forma. Vamos ver se ela segue curva. É, sai de curva. Então, basicamente, a versão da... Vamos ver. Pera aí. Tem mais um detalhe. Tá. Mesmo detalhe de não passar a parede. Então, basicamente, a única diferença entre ela e a versão normal é que uma Splash Damage e o outro invoca os raios continuamente. Aqui que eu tenho uma opinião um pouquinho. Mas não é que é uma opinião ruim. E eu sei que é só a versão revelação. Mas isso aqui é a prova direta daquilo que eu falo pra vocês. Que a Kog está mudando as habilidades do jogo. Que ela não está buscando mais habilidades que sejam de longa execução. É a habilidade pra tu liberar, soltar e estar em grande ar, estar em grande escala e tu já poder ter liberado pra fazer outra coisa. Porque... Não é mãe com sal, mãe de vento? Não lembro exatamente o nome. Mas... Ela... Ela tinha bastante execução desde a versão revelação. E a versão nova é só isso. Tipo, é muito bom. É útil. Mas dá pra ver que a Kog está seguindo o padrão. Que ela está querendo mudar o jogo. Dá pra usar no ar. E tem uma range muito boa. Isso pra dar um clean muito bom. Melhorou ainda mais o clean do... Do... Que já era bom. Deve ter uma range Z, de Ixu Z muito boa. Tá com cara de ter um Ixu Z muito boa. E olha que não está nem com o gigante. Tá passando a câmera. Olha lá. O Ixu Z dela é muito bom. Muito bom mesmo. Vai fazer um estrago. Execução rápida, dano rápido. Muito boa. Mas isso aqui é a prova direta. E aqui a gente tem mais uma prova também. De que a Kog está... Ela está mudando as habilidades de longa execução. Pra... Literalmente. Tu soltar, liberar... E já fazer outra coisa. Ó. Eu gostei de como ela ficou. Gostei mesmo. E achei que ela está mais bonita. E eu só não entendi se ela está dando um Splash Damage aqui. Tá com cara de dar Splash Damage. Mas olha como ela está boa. Mas olha como ela está boa. Ela está muito boa. Ah não. Acho que são dois meteoros invocados. São duas ondas de energia. É. São duas ondas de energia. Eu achava que era só uma. Um Splash Damage. Eu achava que poderia ser tipo um Splash Damage. Mas são duas. Mas aqui é mais uma prova. Tipo. Uma habilidade que tinha uma... Um tempo de execução e de conjuração maior. Está liberada para que ela... Tu venha só utilizar ela e lançar. Mas a mudança foi muito boa. Mas é mais uma prova daquilo que... Comentei para vocês. Agora que está mudando os tipos de habilidades do jogo. Está mudando para a meta atual. Para como o jogo está sendo feito agora. Mas está muito bom. Acho que ela está com uma range muito boa. Está valendo a pena. Não. Não percorre o caminho. Mas... Não faz efeito. Pega ainda um pouquinho de eixo X. De eixo Z. Faz sentido. Faz total sentido. Está muito bonita. Está muito bonita. No geral, essas mudanças no K.E. foram muito boas. Eu acho que todas são muito úteis. Deu um baita nele. Vamos para a Rena. Aconteceu de novo. É a mesma coisa. Só que... Particularmente eu não gostei. Tipo, é efetivo, mas eu, visualmente, pra mim acho que perdeu aquele efeito da Rena, sabe? Tipo, dos vários chutes, das habilidades dela, não sei. Ou, que as habilidades dela tinham aquela pegada visual mais icônica. E agora só ficou semelhante à habilidade do Shun, sabe? Ficou semelhante ao Burning Punisher. Só pra dar dano pesado. Não gostei, tipo... Aí nesse caso eu já não gostei. Pegou o design do personagem, transformou pra Rena. Só que esse aqui parece que é só um copy-paste até um pouco reduzido. Tirou uma coisa única, tipo assim, um visual legal que o personagem tinha. Pra algo mais repetitivo. Esse aqui é doido, tipo... Cor do Mundo ficou muito semelhante... A Sandstorm ficou muito semelhante à Cor do Mundo. Mas ainda assim ficou boa. Ficou legal no design do... 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 Do Kaé. Não piorou, melhorou. Mas essa aqui eu já acho que... Eu já acho que... Já não foi legal, sabe? Acho que só foi, tipo... Dá a sensação de um copy-paste. E não pegou aquela vibe da Rena Nemo, sabe? Parece que só foi um... Tipo, isso aqui... Bora dar dano bruto pra ela. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Eu gostava muito dessa habilidade. Eu achava essa habilidade muito bonita. Muito bonita mesmo, a versão anterior dela. Mas a versão atual... Me amarece só... Tipo, assim... Vamos dar dano. Vamos dar dano pra Nemos. Vamos fazer a Nemos dar um dano agressivo. Peraí que eu não... Esqueci de dar play. Tipo... Eu não sei... Eu acho que visualmente é um foi legal. Tipo, deve dar um dano agressivo. E é aquela coisa. Ela vai pegar... Como eu sempre falei. Ela vai pegar uma... Ela vai pegar um dano muito agressivo no Han. Porque é o tamanho pro Han. Ela vai dar um dano muito agressivo no Han. Mas eu acho que visualmente não ficou tão legal. Tipo... Não sei. Olha lá. Vai dar um dano agressivo no Han. Mas perde aquela essência da habilidade dela, que é a da Icônica antes. Então, tipo... Não sei. Literalmente, pra dano no Han. Ela provavelmente não vai fazer curva. É. Não faz curva. E ela pega a Ixu Z. Ela pega a Ixu Z. Pra mim... Ah, pô. Falta uma. Não sei que deve ser... Efeito de passiva. Possivelmente, olhando por cima, sim. Eu não vou entender. Eu quero ver mais efeitos visuais. Tá, são efeitos de passiva pra habilidade. Ah, não é efeito visual. É efeito de passiva. Tô aqui mais pra analisar o design de como ficou as habilidades. Não como... Ficaram em dano em si. O karma versão revelação. Acho que ficou legal. Me lembrou muito o broca de ferro da Ive. Curiosamente, me lembrou o broca de ferro da Ive. Mas eu achei que ficou legal. Achei que ficou legal. Ela provavelmente pega um eixo Z também. Mas tá muito bonita. Acho que... Não, ela tem que pegar um eixo Z maior. É que ali não ia pegar exatamente. Aí ele tá fazendo errado. Tá. Aqui ele fez errado, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que essa área aqui, ó. Ela pega eixo Z. Ela tá feita de uma maneira 3D. É que ele não soube aplicar. Se ele tivesse colocado... Se ele ou ela tivesse colocado o... 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 O macaquinho aqui, ó. E usasse aqui, ia pegar. Ela pega eixo Z sim. É que ele fez aqui e testou errado. Aqui eu acho que foi o ponto alto. Esse aqui recebeu um ponto altíssimo, altíssimo, altíssimo. E esse rapaz recebeu um ponto altíssimo. Porque visualmente falando... Visualmente falando, essa habilidade ficou incrível. O Super Sonic agora realmente parece o Super Sonic. Não tem nem o que dizer. Rápida execução, que a gente tá falando. Qual que tá priorizando habilidades de rápida execução. E tá modificando habilidades que tem em longa animação. Ela tá muito boa. Não tem nem o que falar. Tipo, olha o range disso. O dano massivo que isso dá. E eu vi um vídeo do PVP. Isso tá dando um dano agressivo. Vai ter uma pequena range Z. Não vai fazer curva, obviamente. Obviamente. Mas, peraí. Olha aqui. Peraí, peraí, peraí. Ela não faz curva. Mas... Ela vai fazer a curva se a posição do personagem... O personagem avança um pouco pra frente. Então, se o personagem é personagem no meio da curva, ela vai mudar a posição. Depende da posição que o personagem tá posto. Eu achei que foi um ponto muito bom. Achei muito legal. Achei que foi uma mudança muito boa. Não preciso nem repetir pra vocês que isso aqui... Eu já falei várias vezes nesse vídeo. Mas eu gostei. Gostei mesmo. Execução mais rápida. Essa versão ficou muito boa. Muito boa mesmo. Aqui eu acho que foi uma boa mudança. Porque, tipo... Não tirou a essência da habilidade. Só aprimorou e deixou ela visualmente melhor. E ela tá com um eixo Z muito bom. Também. Igual do Kai. Pegou? Pega lá em cima. A Cocta tá valorizando habilidades com VXX. Muito bom. Isso tá bem legal. Deve ter pego lá em cima, mas... Não tem muito como ver. Não tem muito como ver. Tá. Deu um hit lá em cima, sim. É. E ela deve... E ela deve tá com... É, ela deve tá com o eixo Z. Ele não testou, mas ela deve tá com o eixo Z. Ela deve tá com o eixo Z muito bom. Então, achei legal. Achei uma boa mudança. Eu acho que até o momento... Só o que eu não gostei muito visualmente foi os da Nemus. Que parece que tirou um pouquinho a essência das habilidades dela pra deixar algo mais padrão. Essa seria a minha opinião em relação a ela. Aqui. Não, peraí. Vamos continuar com o... Vamos continuar com o... Com ele. Contra um bringer. Só pra não... Não pular. Vamos lá. Visualmente, eu prefiro o anterior. Já vou dar um spoiler. Pra mim, isso aqui, novamente, é feito pra dar dano. Mudança, é feito pra dar dano. Visualmente, eu prefiro o anterior. Se eu não me equivoco... Se eu não me equivoco, até vou ver no vídeo do Yu. Mas, se eu não me engano... Visualmente, eu prefiro o anterior. Mas eu sei que isso aí é pra dar efetivo de um bom dano. Mas, visualmente, eu prefiro o anterior. Ela provavelmente não faz curva. Não sabia, não faz curva. E... Tem eixo Z. Tem eixo Z. Que teste mais ele fez aqui? É, o eixo Z dela... Bate na área de efeito. Todas as habilidades agora do jogo, provavelmente, a maioria das habilidades, vão ter o eixo Z, porque vai ter a hitbox. A área de efeito dela é onde vai dar dano. Por isso que a joga agora está especificando em muitos jogos, seja no Grand Chase Mobile, Grand Chase Classic, ou no Elseworld. Efeitos de... A causa tanto de dano na área de efeito. A causa que é na área onde está acontecendo todo esse efeito. Não é mais um eixo 2D. É toda essa área aqui. E isso está sendo bem legal. Tá, agora... Já terminou ele. Vamos pra cá. Disparo Panzer. Honestamente, eu preferia o antigo Disparo Panzer, mas eu sei que isso é bom pra ele. Eu honestamente preferia o antigo. Acho que o antigo era mais icônico. O antigo era muito bonito. O antigo Disparo Panzer era muito icônico. Eu lembro que eu gostava... Quando o Mastermind lançou, era uma das habilidades que eu mais gostava. Eu achava muito bonito. Era uma das habilidades que eu gostava de ter o Mastermind só pra utilizá-la. Ele é tão bonito que era. Mas eu sei que é efetivo. Deve dar um ajudão bastante ele no Queen. Se bem que eu não vi como é que eles estão jogando. Mas achei uma boa mudança. Apesar de eu preferir a antiga. Vamos ver o Disparo Panzer, Versão, Revelação. Se manteve, só que libera ele antes. Pelo que eu entendi. Parece que ela tem uma duração maior. Ela executa por mais tempo, só que libera o Edge antes. Essa é a diferença. É. Ok. Podia aumentar, então, deixar como uma versão antiga. deixar uma rangezinha mais legal e fazer esse mesmo efeito. Sei lá. Essa aqui ficou muito boa. Extreme Chaser. Que era muito bonito, só que era a mesma coisa que o Storefall. Tipo, era a mesma habilidade. Aqui eu acho que ficou bem legal. Tudo bem que ela ficou igual ao... Como é o nome daquela habilidade dele? Phantom Seeker. Muito bem que ela ficou igual. Ficou igual. Mas visualmente ela ficou linda. Visualmente ela tá incrível. Tipo, ela tá a mesma coisa que o Phantom Seeker, mas... Visualmente ela tá muito bonita. Ela tá linda. Linda, 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 linda. Vai usar Phantom Seeker e essa... E essa vai ser engraçada, porque as duas tem o mesmo efeito. Dá Splash Damage? Caraca! Eu me pergunto se... Se o gigante aumentaria a área de efeito da explosão. Mas, nossa, que bonita. É, a range dela... Ah, que interessante. Isso aqui é interessante. Quer dizer que a área de perseguição dela tem que estar na frente do lançamento. Quer dizer que toda essa área anterior ela ignora. Ela não vai pra trás. precisa estar virada pra frente pra ela procurar. Isso é bem importante. Então ela vai limpar o mapa só pra frente. Ela não vai limpar pra trás, não. Mas, bora ver. E ela tem uma busca de eixo Z também. Isso é bom. Ela vai longe. Boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Eu gostei. Achei uma boa adição. Vamos agora pro Magic Paradox. Não consigo identificar a diferença visual. Será que é em efeito? É em efeito? Vamos ver. Tá, eu não tenho noção. Se vocês souberem, me informem, por favor. Porque eu não tenho noção. Visualmente, eu não tenho noção. Qual a diferença? Talvez o efeito, o debuff, que ela pica? É, acho que é... É... Aqui tá tendo uma diferença de visual, eu acho. Mas, peraí, aqui parece que é redução de defesa mágica. Vamos ver aqui novamente. Não, peraí. Eu acho que isso aqui é redução de defesa física. Eu preciso checar, não lembro. Mas é, ok, é mudança... Eu acho que é mudança no efeito de redução. Pelo menos, é o que eu entendi. Visualmente, tá a mesma coisa. Visualmente, tá a mesma coisa. Bom. Deve ser bom. Espero que tenha sido bom. Em geral, foram essas mudanças. Essas mudanças de efeito nas habilidades. Mas, eu vou aqui no... 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 No Yoh. Por causa que ele também tem uma... Ele mostra... Algumas coisinhas. Que são bem importantes. Que não tornam os vídeos do Bansom. Que tá exatamente... Aqui. Cadê... Aqui, ó. A velocidade... Eu fiz a velocidade de execução do Fank Stallone. Liberar muito antes. Que é muito bom. Ambas versões. Tá. Efeitos de passiva. Não vai dar. Aqui que eu digo assim. Olha como era mais icônico antigamente. Era mais legal. E ela tava com uma execução rápida. Agora eu só achei... Pra mim, parece que perdeu um pouquinho a essência. Cadê a versão antiga? Eu sei que pode não ser tão bonito visualmente. Mas eu acho que... Era mais legal. Podia ser trabalhado. Eu acho que podia ser a versão antiga. Mas com essa ideia nova. E só muito mais rápido. Tá. Vamos ver... Aqui. Ah, na... Na... Na Psara. Na Psara. Na Surya. Ou... Essa aura... Essa aura espectral se invoca... Ela... Ela explode antes. Então pega uma área bem melhor. Eu achei bem interessante. Cadê... Velocidade de execução do MP-shock. Muito bom. Olha como... O disparo Panzer antigo era muito mais legal. Mas eu sei que não ficou ruim. Mas... O antigo era muito mais legal. Aqui, se eu não me engano... É velocidade de execução do Storfall. Está soltando mais rápido, pelo que eu entendi. A mudança foi boa. Porque essa Extreme Chaser... Era a mesma coisa do Storfall. Aqui tem mais... Acho que aqui, se eu não me engano... É velocidade de execução também. No Mad Paradox. É... Velocidade de execução. De conjuração. Execução. Conjuração. Aqui também. Pera aí. Pera aí. É, ó. Ele está conjurando mais rápido. Mas curiosamente... A explosão do de cima acontece antes. Ó. A explosão do de cima acontece antes. Mas parece que esse aqui se libera antes. Não sei. Só se ela está sendo afetada pela velocidade de ação. Está sendo liberado antes também. Então, velocidade de execução. Tem uma coisinha que eu queria que eu corrigisse. Então, nessa habilidade. Eu detesto tanto que essa habilidade... A versão... Mod dela. O portal... Esse portal que vocês estão vendo aqui, ó. Que ele não segue. Ele devia seguir. Para ser visualmente mais bonito. E a Kog nunca corrigiu isso. O portal fica aqui. Eu acho a coisa mais feia. Tipo, isso não faz sentido. As esferas caírem e o portal está aqui. Seria legal o portal indo junto com as esferas. Para as esferas caírem. Visualmente ia ficar muito mais legal. Bom... Acredito que foram isso. Acredito que foram essas as alterações. Assim... Pelo que eu vi, não tinha alguma outra coisa que deixei passar. Eu espero que vocês tenham gostado. Em geral, eu achei uma mudança... Umas mudanças muito boas. Eu gostei de verdade. Eu acho que só a Danemos, assim... Que foi o que mais me desagradou. Eu acho que poderia ter mantido mais a essência dela. Umas melhoradas habilidades. Do restante... Eu acho que ficou muito bom. Principalmente, assim... O CAE ficou incrível. Eu vou querer testar o CAE. Eu vou querer testar o Mastermind. E o... O Doombringer. Então... Está bem interessante. Mas e aí? Me digam o que vocês acharam. Curta, compartilha. Comenta ali nos comentários. Qual foi o melhor. Qual que vocês gostaram. Qual que vocês não gostaram. Que concordam com a minha opinião. Não concordam. É isso, pessoal. Valeu. Falou.